Um dos ironcasts que eu mais gosto de fazer porque é a oportunidade que nós temos de desenvolver as mentes brilhantes de cada um de vocês, podcast voltado ao empreendedorismo, negócios, finanças, investimentos, conhecimento bravo e quando tem mente milionária, vocês sabem, tem o meu co-host favorito, o expert, um dos maiores experts da internet no ramo de investimentos, meu querido amigo, o economista Fábio Lousada. Estava com saudade, Cariane. Nós estávamos. E vamos com tudo. Esse ano promete, né Mauricião? Esse ano promete. Fabinho, você foi para os Estados Unidos, Miami, eu vi você lá na internet, conte-me mais o que você foi fazer na terra do tio Sam. Bom demais, a gente vê que tem muita oportunidade no mercado financeiro, seja para você investir no exterior ou para trabalhar no exterior. Primeiro, vamos falar de investimentos. Sabia que renda variável, que são ações, fundos imobiliários, renda fixa, sabe quanto que representa o Brasil no mundo? Nossa, deve ser quase nada, cara. 2%. 2%. 2%. Nem 2%. Abaixo de 2%. Ou seja, tem muita oportunidade para você diversificar a sua carteira de investimento no exterior e também para quem pensa em trabalhar no exterior, o mercado financeiro, ele é muito próspero. Nós estamos falando aí de Miami, Orlando, são aproximadamente 10% de brasileiros. É muita gente. 10% da população de Miami são brasileiros. Muitos brasileiros. Cara, é muita gente. É muita gente. E alguém que quer falar, que quer investir e chega nos Estados Unidos para investir, ele quer ser atendido por um brasileiro ou por um latino. Ele não se sente tão bem sendo atendido por um americano. Ele se sente mais isso. Ou seja, os Estados Unidos têm condições de comportar profissionais formados aqui no Brasil para a área de investimento lá. Tem, tem sim. Inclusive, para quem já mora nos Estados Unidos, já tem um visto e às vezes está numa profissão que ele não gosta, ele pode migrar para o mercado financeiro. Estamos lá dentro. Lá dentro. E também alguém que está aqui no Brasil e quer morar nos Estados Unidos e trabalhar no mercado financeiro. Tem cada vez mais oportunidades aparecendo. É isso. Tchau. Tchau. Tchau.